Olá, meu nome é Andresa. Eu vou estar trabalhando hoje com vocês a disciplina de Língua Portuguesa para o primeiro ano do Ensino Fundamental. Hoje vai ser já a nossa sexta aula. Hoje nós vamos ver novamente sílabas. Começamos a ver sílabas na aula passada e hoje nós vamos estar dando continuidade. Nada melhor do que começar trabalhando com um poema, não é mesmo? Então, hoje vai ser esse poema aqui de Simone Elindrumon que eu vou estar vendo com vocês. Vamos lá ler? Ela está no Cebolinha, na Cascuda e no Cascão, no Caipira, Chico Bento e no Nosso Coração. Então, ó, o Cebolinha, a Cascuda e o Cascão, o Chico Bento e no Coração. Então, vocês prestaram atenção direitinho, né? Vamos ler novamente. Ela está no Cebolinha, na Cascuda e no Cascão, no Caipira, Chico Bento e no Nosso Coração. Esse texto, esse poeminha que fez foi Simone Elindrumon, certo? Então, vamos ver se vocês prestaram atenção trabalhando o texto. Você conhece os personagens do nosso poeminha? Quais são os personagens do nosso poeminha? É o Cebolinha, a Cascuda, o Cascão, o Chico Bento e o Coração que todos nós temos. Então, esses personagens aqui, vocês já ouviram falar deles? Eles são da Turma da Mônica, que é de Maurício de Souza. É a Turma da Mônica que são aqueles personagens. Quem é o autor do poema? Eu falei para vocês quem é o autor. Quem foi que fez o poema? Simone Elindrumon foi a responsável que escreveu o poema. No poema, afirma que o Chico Bento é um... Vamos ver lá? Ela está no Cebolinha, na Cascuda e no Cascão. No Caipira, Chico Bento... Então, aqui no texto, a gente pode observar que eles afirmam o quê? Chico Bento é um... É um caipira. Então, no poema, afirma que Chico Bento é um caipira. Porque ele fala no caipira, Chico Bento. O que é caipira? Normalmente, aquele pessoal que mora mais na fazenda. E tem uma região também do Brasil que também fala muito caipira. Porque o caipira tem uma forma diferente de falar. Então, isso descreve Chico Bento. O que está no Cebolinha, na Cascuda e Cascão? Caipira, Chico Bento e em nosso coração? O poema fala que ele já começa assim, ó. Ela está... Quem é que está? Quem é que está no Cebolinha? Quem é que está na Cascuda? Quem é que está no Cascão? Quem está na caipira? Ou no Chico Bento? Ou no coração? Quem está? As sílabas. Quais sílabas? O Cá, Có, tá vendo? Que são as sílabas, o Cô também, que nós vamos ver hoje. Então, hoje nós vamos começar a ver sílabas. As sílabas. Na aula passada eu falei para vocês que sílabas era o quê? Era a cada parte de uma palavra. Então, na aula passada eu mostrei para vocês o seguinte. Que cada sílaba são partes de uma palavra. Como, por exemplo, eu ainda mostrei para vocês na aula passada o exemplo da palavra bolo. Que a gente separa o B com O e o L e o Bolo. Então, as sílabas é cada parte de uma palavra. Na aula passada nós vimos o quê? O Bá, o Bé, o Bi, o Bó e o Bô. Hoje nós vamos ver o Cá, Có, Cú. Que é o quê? A consoante C. Está vendo a consoante C? Essa letrinha aqui é a letrinha C. Consoante C. Consoante C. Com a junção da vogal A, O e U. Então, aqui é a consoante C. Está vendo? E as vogais A, O, U. Espera aí. Não são cinco vogais? A, E, I, O, U. E por que elas não estão aqui? Muito simples. Porque quando nós juntamos o C com E e o C com I, vejam bem o som. Fica Cé e Si. Agora, veja bem o som desses daqui. Fica Cá, Có, Cú. Você abre a boca para poder falar. Está vendo? Cá, Có, Cú. Quando você vem para o Cé, Si, você já não abre mais a boca. Cé, Si. E sabe o som que fica? Fica com o som da letrinha S. Preste bem atenção. Cé, Si. Não parece nem que ela é a vogal C, não é mesmo? Parece que é a vogal Cé. Espera aí. Não parece nem que é a consoante Cé, não é verdade? Parece que é a consoante S. Mas, pois é. A junção da consoante C e da vogal E forma Cé. E da consoante Cé com a vogal I forma o som de Si. Então, por isso que normalmente a gente não vai colocar ela juntamente com o Cá, Có, Cú. Então, quando a gente fala assim, vamos agora ver as sílabas com Cé. Então, não vai ser Cé, Si. Vai ser o Cá, Có e Cú. Beleza? Então, são esses aqui que a gente vai estar vendo hoje na nossa aulinha. O Cá vai ser o primeiro, porque o primeiro, a primeira vogal de todas as letras, A, não é verdade? Então, lá no poeminha a gente viu o Cá, que foi com a cascuda. Olha que bonequinha linda. Então, cascuda. Então, essa daqui é a cascuda. Esse daqui é o Cé, a consoante Cé e a vogal A. Que a gente pode observar, olhe bem no nome aqui no início da cascuda. Cascuda. Então, o nome cascuda é um nome que a gente pode até ver outras coisas. O C com A, que é a sílaba Cá. Consoante C e a vogal A. E a gente também pode ver o Cú. Então, cascuda. Então, aqui nós temos duas sílabas com a letra Cé. A gente também pode notar o Cá no cascão. Essa figura aqui que não gosta de tomar banho. Vocês tratam de tomar banho, viu? Tem todo mundo que toma banho. Então, vamos lá. Cascão. Cascão. São duas sílabas que tem no cascão. Cascão. Mas aqui eu coloquei para destacar o C com A. Está vendo? Que a gente pode notar. Esse daqui não está igualzinho a esse aqui. Pois é. Quando vocês estiverem lá assistindo Turma da Moura ou que vocês virem o bonequinho do cascão, vocês precisam lembrar. Cascão começa com o Cá. Simples. Depois do Cá vem o Có. Que a gente vê no coração. Então, olhe bem o som que a nossa boca faz ao falar a palavra Có-ra-ção. Ou Có-ra-ção. Ou Có. Está vendo? Então, quando a gente fala Có, é a consoante C com a vogal O. Então, nesse lindo coração aqui. Aqui, olha o Có-ra-ção. Ou Có. O C e o O. Não está igualzinho a esse aqui? Aqui? Pois é. Está igualzinho. Então, coração. Começa com a consoante C e com a vogal O. Có-có. Fechou? Entenderam? Olha a letrinha. Olha o formato da letrinha. Prestem bem atenção, hein? Para depois não ter dúvida. Então, nós vimos o Cá, nós vimos o Có e agora nós vamos ver o U. Exatamente. A sílaba Cu. Que é o C e o U. Que a gente pode ver no... Ah, o delicioso que todo mundo gosta é o cupcake. Preste bem atenção. Olha o cupcake. Está vendo essa guloseima que deliciosa? Olha a consoante C com a vogal U. Está vendo? C, U, Cu. E aqui, o C com U. Igualzinho. Está vendo o que é igualzinho? Pois é. Então, cupcake começa com a consoante C e com a vogal U. Então, nós vimos o Cá, o Có e o Cu. Que é o Cá de cascuda e cascão. O Có de coração, não é verdade? E o Cu de cupcake. Certinho? Vamos retornar lá agora no nosso poema para ver o Cá, o Có e o Cu. Vamos lá? Pronto. Aqui está o nosso poema. A gente pode perceber o Cá. Apontem aí para mim onde é que vocês podem aqui encontrar o Cá. O C e o A. Muito bem. Aqui. O C e o A. Cascuda. Aqui. Cascuda. Olha o som. Cascuda. Começa com a consoante C e a vogal A. Então, o Cascuda. Ó, Cascão. Cascão. Olha o som. Cascão. Então, Cascão começa com Cá também. Então, muito bem. A gente encontra a sílaba Cá na palavra Cascuda e na palavra Cascão. E também na palavra Caipira. Olha o Caipira. Ó, o C e o A. É isso aí. Agora o C. Nós encontramos o C aonde aqui? Ela está no Cebolinha, na Cascuda e no Cascão. No Caipira, Chico, Bento e no nosso coração. Então, aqui nós encontramos o C aonde? No coração. Então, quando aqui no poeminha ele fala do C, ele fala do coração. Assim também o que a gente pode encontrar no final de uma palavra. Como aqui, ó. Chico. Então, Chico, Bento. Então, Chico. Chico termina com a consoante C e a vogal O. Então, Chico. Tá vendo? Então, aqui está. E o C, o C, faltou o C. Muito bem. Então, ó. Cascuda. Então, o C a gente vai encontrar aqui no meio de Cascuda. Preste bem atenção. Cascuda. Prestou? Então, aqui o C e o U. Tá aqui certinho, ó. No início. Olhe bem a palavra Cascuda. Cás. C, A. Uma sílaba. Cu. Outra sílaba. C, U. E dá. Que aí já é o D e o A. A gente vai encontrar o meu de novo. Mas, ó. O C e o A e o C, U. Duas sílabas na palavra Cascuda. Certinho? Agora, para ver se vocês realmente prestaram atenção, vamos fazer um exercíciozinho muito simples, que eu tenho certeza que vocês vão acertar. Aqui, nessa imagem aqui, nós temos várias figurinhas, certo? Nós temos o Cacau, o Coco, a Cuia e a Coroa. Aí, aqui, o que eu estou pedindo para vocês me ajudarem a fazer aqui? Escreva a inicial de cada figura. Nós vamos colocar a primeira sílaba de cada palavra, de cada figura que está aqui. Beleza? Por exemplo, quando eu falo e olho e vejo um Cacau, qual é a sílaba que vocês acham que começa com Cacau? Prestem bem atenção no som. Cacau. Qual é a primeira sílaba? O Cacau, o C e o A. Cacau. Agora, nós vamos ver a cuia. Essa daqui é uma cuia, que muitas vezes os índios utilizavam para pegar água e muitas outras coisas, que é uma cuia. Então, quando eu falo cuia, cuia, olha o som que está fazendo, cuia. Então, qual é a primeira sílaba da palavra cuia? Que está aqui. É o C com U, é o cu, que é o cuia. Deu para perceber? Isso aqui é uma cuia. E aqui é o nomezinho dele, cuia. Então, a palavra cuia começa com C e U, beleza? E o coco? O coco, que a gente tanto gosta, que dá aquela água deliciosa. Coco. Começa com o C e o O. Co, co, cu. Olha o co. Co, cu. Co. Está vendo? C, O. Co. E a coroa. Isso aqui não é uma coroa que bota lá na cabeça do rei, das rainhas, príncipes e princesas? Quando eu falo coroa, olha o som que está fazendo. Então, a primeira sílaba da palavra coroa é o C e o O. Coroa, que é o mesmo som que faz coco. Ó, co, 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 coroa. Então, quando a gente vai falar, o som sai o mesmo som. Agora vamos para outro exercício. Aqui a gente está falando assim, ó. Circula as sílabas, C, A, Co, Co, nas palavras abaixo. Então, aqui nós temos um cubo, aqui nós temos uma casa, aqui nós temos uma coruja, aqui a caneta, a boca e um porco. Então, quando nós vimos aqui, um cubo, aquele joguinho que todo mundo gosta de encaixar. Então, o cubo. Onde é que nós podemos encontrar o C e a coroa aqui no cubo? O cubo é o C, quando a gente fala cubo, sai a sílaba C? Não, né? Quando a gente fala cubo, sai a sílaba CO? Não, né? Mas quando eu falo cubo, sai a sílaba Q? Sai, não é mesmo? Então, cubo começa com a sílaba Q. Aqui, ó. Aí a gente vai circular ela. Cubo. Está vendo? Aqui a palavra cubo. Aí começa com C e começa com U. Quando a gente vai para casa, aí fala assim, K. Quando a gente fala casa, qual é a primeira sílaba da palavra casa? O C e o A, que é igualzinho aqui, ó. K. Casa começa com CO? Não. Começa com CU? Cusa? Não, não é mesmo? Começa com A. C, A. Então, é casa. Quando nós vamos para coruja, quando a gente olha essa corujinha aqui, quando a gente fala coruja, começa com a coruja, começa com a coruja, começa com a consonante C e acompanhada da vogal O. Então, aqui ó, o C e o A, podem ver? Então, C e o A, coloruja. Quando a gente vem para a caneta, que a gente usa para escrever lá, fazer nosso nome bem bonito, nome do nosso pai, da nossa mãe, tá? Quando a gente pega na caneta, para escrever, não tem a caneta? Então, quando a gente fala caneta, caneta, caneta. Então, o caneta começa com que sílaba? Com a sílaba C, A, caneta, C, o C e o A. Então, nós podemos notar que esse aqui é igualzinho a esse aqui que eu estou pedindo para circular, não é verdade? Então, caneta, ou C e o A. Viram muito bem? O C, o A, que é o C, o C e o C, nós podemos também, como eu falei para vocês, de chicobento, que a gente encontrava o C, não foi isso? A mesma coisinha a gente pode encontrar, por exemplo, aqui na boca, que é o que a gente usa para falar, para comer. Então, boca. Quando a gente fala boca, a gente pode notar o som do bo, que é boca, não é verdade? Boca. E do boca, ou cá aqui, boca, que é a consoante C e a vogal A. Então, aqui a gente circula o C e o A, não é verdade? Boca. Então, o mesmo C que a gente encontra na caneta, a gente encontra também no final da palavra boca. Então, agora, o último é com vocês. Aqui está um porco, que não gosta de tomar banho, igual Cascão. Coisa feia, meu Deus. Então, no porco, onde é que a gente encontra a sílaba? Qual é a sílaba do cacocu que a gente encontra no porco? Prestem bem atenção no qual eu estou falando. Porco. Então, aqui no porco, onde é que está? Meus parabéns, muito bem. Aqui, o C e o O. Porco. Que é o co, que é o mesmo co que eu estou pedindo aqui. Veja bem se não é igualzinho. Qualzinho? O C e o O. E aqui também, o C e o O. Qualzinho? Sem tirar nem pôr. Não é verdade? Vocês estão de parabéns, quantos crianças inteligentes. Então, essa foi a nossa atividade. Então, hoje nós vimos o C, o CO e a sílaba Q. Fechou? Todo mundo entendeu, não entendeu? Muito bem. Então, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Certo? Agora, só na outra aula que nós vamos nos ver. Então, para fechar, hoje nós vimos o quê? As sílabas C, CO e CU. Não foi verdade? E nós vimos um poeminha, não foi? Onde a gente pode observar essas sílabas. Não foi verdade? Então, nossa aula vai ficando por aqui. Um beijão para todos vocês. Até a próxima aula. Tchauzinho! Tchauzinho!